Salve, salve, queda livre! Meu nome é Felipe Izzoli, sou professor de Física aqui do canal Queda Livre e hoje a gente vai trocar uma ideia e eu vou tentar trazer pra você 5 dicas fundamentais pra você estudar bem Física e superar suas dificuldades. Então chega aí e vamos trocar uma ideia. Galera, a primeira delas e talvez a mais importante pra você desenvolver e aplicar nos seus estudos pra se dar bem com a Física é desenho. Parece uma dica muito simples, cara, mas desenhar é fundamental pra você compreender bem o problema que você está tentando resolver. Isso é muito importante quando você for fazer exercício, você sempre desenhar, fazer um esboço pra que você visualize e entenda bem qual que é a Física da qual o problema se trata pra que depois você possa ir fazer as contas. A Física não é matemática, não é sair fazer conta igual um maluco. Eu já vi diversas vezes vários alunos que pegam o problema, começam a fazer um tanto de conta e a tração aqui, aquela força ali e de repente você pergunta, cara, que tração que é essa, que força que é essa e ele já nem sabe mais, ele se perdeu no meio das contas e ele já não entende mais qual que é o problema que ele está resolvendo. Então não adianta você ir fazendo conta igual um maluco. A Física não é uma atividade braçal, você vai fazer conta igual uma máquina, igual um louco, não. A atividade é intelectual. Você precisa desenhar o problema, visualizar o contexto, tudo que tem de Física ali dentro, do que aquilo se trata, depois você pá, beleza, entendi, coloca aí as duas equações, resolve e faz a conta. A parte mais difícil do problema da Física é desenhar e conceber tudo o que está acontecendo ali, porque depois a conta é só o final, o processo acontece todo aqui. A conta é só a etapa final, ó tá, precisa calcular isso, aquilo, aquilo, daquele jeito. Pá, 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 pronto. Então desenha, cara, isso é fundamental, aplique isso no seu estudo, no dia a dia, que você vai ver que isso vai resolver demais a sua vida. Tentar entender bem o problema é fundamental, muito mais importante do que sair fazendo conta. A Física não é matemática. Galera, a segunda dica, eu terminei falando que Física não é matemática, mas a segunda dica é justamente saiba matemática. A Física não é mesmo matemática, mas a matemática é a linguagem na qual a Física é escrita. Você querer estudar Física sem estudar matemática é estudar filosofia, é o que o Aristóteles fazia, a Física era feita e estudada por filósofos, até que veio o Galileu, principalmente o Newton, os caras que embasaram a Física clássica e trouxeram todo o rigor matemático para estudar a coisa. Você tem que xingar alguém a esses caras, mas na verdade não é xingar não, brincadeira, é elogiar, é engrandecer, porque esses caras trouxeram todo o rigor matemático para a Física, e realmente como o Galileu fala nos livros dele, o universo, a natureza, ela é escrita em linguagem matemática. Se você não conhecer a linguagem matemática, você não consegue entender o universo, se você não conhece os caracteres matemáticos, você não consegue entender a natureza. Tudo bem que é uma frase muito romântica, muito platônica, mas a ideia é que realmente a Física é escrita em linguagem matemática. Cara, estudar Física sem matemática é igual você querer estudar um filósofo alemão, em que publicou tudo em alemão e não tem nenhuma tradução para o inglês, português e nenhum outro idioma. Se você quer estudar a filosofia do cara, você precisa conhecer a linguagem que ele utilizou para escrever, o idioma, no caso, que ele utilizou para escrever, que é o alemão. Como é que você vai estudar esse cara sem saber alemão, sem português? Você vai pegar lá, tudo que ele escreveu está em alemão, você não vai entender absolutamente nada. Então não tem como. Você precisa conhecer a linguagem que ele utiliza para estudar Física, você precisa conhecer a linguagem que ela utiliza, que é a matemática. Não tem jeito. Às vezes você trava muito na Física, pode ser por conta da matemática. Saber matemática, pessoal, é imprescindível. A terceira dica, pessoal, é tenha paciência. Cara, assim, isso na verdade talvez sirva até para outras áreas do conhecimento e não especificamente apenas para a Física. Mas eu acho que a Física e a Matemática, elas vão... Essa dica vai ser muito importante para elas. Porque, assim, a gente vem de uma sociedade que é muito imediatista, cara, mas o processo de construção de conhecimento, ele é lento. Ele é uma caminhada, você vai subindo degrau por degrau, você tem que respeitar a ordem de algumas coisas. Pera aí, para eu entender aquilo eu preciso dominar bem isso, isso, outro. E você tem que ir com calma. O processo de construção de conhecimento não é imediato, não é do dia para a noite. Você vai aplicar isso que eu estou falando e aí, beleza, daqui a uma semana eu sei tudo de Física não, cara. É um processo longo, você vai empregando esses métodos, você vai aplicando essas técnicas e você vai estudando e é passo a passo, cara. Você demora para construir, para consolidar bem o conhecimento. Não é uma coisa que vai do dia para a noite. Então tenha paciência, saiba ter uma maturidade para enxergar o seu conhecimento, mas é um conhecimento realmente que é mais lento, um conhecimento que é, assim, de uma semana para outra, pô, aprendi isso, agora eu estou entendendo bem essa coisa. Mas, assim, saiba respeitar, beleza, a velocidade do processo. E cada um, é claro, vai ter um ritmo diferente. Algumas pessoas vão entender muito rápido algum assunto, outro cara vai precisar de um pouco mais de tempo. Saiba também conhecer o seu ritmo, ter paciência, enxergar o seu crescimento a médio prazo, beleza? Então, assim, não surta, não fica, nossa, não entendi, não estou conseguindo, calma, cara. Respeite o tempo das coisas, beleza? Tenha paciência e saiba enxergar a sua evolução intelectual. Também não use isso como desculpa para fazer corpo mole, para se dar de forma relaxada, não. Dê o seu melhor, estude firme mesmo, mas saiba que o conhecimento não se constrói do dia para a noite. Galera, a quarta dica, essa é super importante, é a seguinte, tenha humildade, cara. Isso também vai servir para várias outras áreas do conhecimento, mas eu acho que ela tem uma importância fundamental na física. Porque é o seguinte, a questão de ter humildade é reconhecer que, às vezes, a gente não sabe das coisas. Na física tem muito disso, o cara já chega com várias ideias do senso comum, e a física muitas vezes está aí, é olhar para a natureza, né? E o cara já acha que sabe. Não, eu sei como é que os corpos caem, se eu jogar um corpo mais pesado, é óbvio que ele vai cair mais rápido, porque o corpo é mais lento. Não, eu sei como é que funciona. Sabe, a gente traz um tanto de intuição do nosso cotidiano, do senso comum, e a gente acha que sabe como é que a física funciona. Não, isso aqui é por causa daquilo, do que o outro. Não, cara, tem humildade. Muitas vezes, a forma como a realidade, o é, é diferente de como você vê. Muitas vezes a física vai contrariar o senso comum. Se física fosse senso comum, a gente não estava estudando. A gente já nascia sabendo. Mas não é assim. Muitas vezes a física vai ir contra o que você acha que é intuitivo. Então, tem humildade para reconhecer que você não sabe física. Parta do pressuposto que você não sabe nada. É realmente uma visão socrática mesmo. Só sei que nada sei. Eu, particularmente, só pude aprender matemática e física e qualquer outra coisa quando eu sentei e reconheci. Cara, eu não sei nada. Eu sou ignorante nesse assunto. Eu sou completamente leigo. Então, vamos lá. Vamos começar do zero. Nem do zero, do menos um. Qual é o primeiro passo? É esse, tá? E aí você vai indo e vai respeitando essa caminhada. Então, assim, tenha humildade, cara. Se coloque realmente como um aluno, como um estudante. Cara, eu quero aprender isso. Eu não vou achar que eu sei um tanto de coisa, trazer um tanto de coisa para a mesa, não. Vem cá, cara. Eu quero me alimentar disso. Então, respeite o processo de conhecimento, como a gente disse antes, mas tenha humildade também diante dele. Como eu disse, isso vale para qualquer área de conhecimento, mas eu acho que na física tem uma diferença aí. A gente traz, sim, muita coisa, principalmente a visão estotélica de movimento. A gente traz um tanto de coisa para a física que a gente acha que é intuitivo, que vem do senso comum. E, cara, a forma como a realidade funciona é a forma como a realidade funciona. O universo não está nem aí para a sua, para a minha intuição, para o nosso senso comum. Galerinha, a quinta dica para se estudar bem física é que não existem cinco dicas. É, foi mal. Assim, essa, na verdade, é o que eu quero dizer. É o seguinte. Questione tudo, cara. A gente está... Não sei se você sacou, mas a conversa aqui nossa está um tanto quanto filosófica. Questione tudo. Questione, inclusive, a mim mesmo. Questione essas quatro dicas. E a quinta é que realmente não existem cinco dicas. Ou seja, você vê por aí, pô, se você fizer essas três coisas, você vai aprender física. Cara, questione isso. Não existe nenhum guru. Eu não sou dono da verdade e acredito que ninguém o é. O que eu estou tentando te trazer, na verdade, são algumas sugestões que eu tenho visto que para mim funcionaram, que para vários alunos funcionam. de algumas estratégias mesmo para você adotar, que vão facilitar o processo de construção de conhecimento, que vão ajudar no seu entendimento, que vão, às vezes, otimizar o seu tempo de estudo mesmo. Mas não é a verdade absoluta. Se você fizer essas quatro coisas, você não vai virar o deus, o rei na física. E não, cara. São algumas estratégias, algumas sugestões que eu trago a vocês mesmo, que eu acredito muito que vão otimizar os seus estudos. Mas não existem as cinco dicas. Não existe verdade absoluta. Talvez o único segredo para qualquer atividade intelectual é sentar a bunda e estudar, cara. Eu estou trazendo aqui, então, algumas reflexões para que você possa pensar a respeito delas, tentar adotar no seu cotidiano, para que elas possam te ajudar. Mas, então, toma cuidado. Não existe fórmula mágica, não existe magia nenhuma aqui, não, cara. O que existe é o esforço. A atividade intelectual, ela pressupõe isso. O tempo para você pegar, digerir a informação. Então, toma cuidado. Não tem fórmula mágica, não tem nada pronto por aí. Pense sobre esses pontos que eu trouxe aqui. Reflita sobre eles. Eu acredito muito que se você aplicar a eles, isso vai otimizar os seus estudos. Mas não tem fórmula mágica mesmo, não, pessoal. Então, é isso. Espero que você tenha curtido essa reflexão. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Se você não conhece o nosso canal, se inscreva aqui. Esse aqui é o canal Lições de Física, onde a gente tem algumas aulas de física. A gente tem o nosso canal principal também, que é um canal de divulgação científica bem legal. Se inscreva lá. Nos siga nas redes sociais. Valeu pela atenção. Depois a gente vem e troca mais algumas ideias. Deixa nos comentários aí que as reflexões você acha interessante a gente fazer aqui. Coloca perguntas, o que você quer saber. Que ideias que a gente pode trocar para acrescentar nessa reflexão. Valeu, gente. Até a próxima.